O Natal de Luz de Poços de Caldas teve suas luzes acesas no aniversário da cidade. Conseguimos acender oficialmente de uma forma muito simbólica, devido às condições hoje que nos encontramos na pandemia, mas está aí, está entregue as luzes de Natal oficialmente, aqui na Praça Pedro Sanches, o acendimento da luz da árvore oficial. Então estamos felizes, fazemos o convite para que toda a população possa vir, mas vir com moderação, não se aglomerar, usando sempre máscara, é fundamental. O design de interiores Evandro Limão foi quem deu vida ao Natal de Luz, com a tarefa de reutilizar as luzes do último Natal. A gente partiu realmente da ideia de reaproveitar, 100% reaproveitado tudo. E é muito fácil, porque Poços já tem essa atmosfera, então a gente com muita facilidade consegue enfeitar tudo com muita tranquilidade. E ainda mais com o know-how já de três anos, que este é o quarto, então foi bem tranquilo. Foi um trabalho muito interessante, que no começo da pandemia, que estava aquela ansiedade das pessoas, como é que seria o comportamento durante o ano, a gente não sabia como é que voltaria. E a gente fez um trabalho dentro da Secretaria, com todos os funcionários nossos lá, os colaboradores, e eles tomaram consciência disso, da importância que era de fazer esse trabalho de reciclagem, de recuperação, de armazenamento de todo o material. E graças a isso a gente conseguiu recuperar bastante material e utilizar esse ano. Quer dizer, esse ano nós não estamos gastando nada, não compramos nenhum valor nenhum de material, em função desse trabalho que foi feito internamente nosso. Como já dizia a canção do grupo Roupa Nova, um clima de sonhos se espalha no ar. As pessoas se olham com brilho no olhar. E a gente já sente chegando o Natal. É exatamente isso que nós sentimos quando nós vemos as luzes da praça, assim, acesas. Os turistas vêm aqui, faz ficar todo mundo deslumbrado. A quantidade de casal que eu conheço aqui já, porque eu tenho um apartamento aqui. A quantidade de gente que eu conheço, que está vindo de São Paulo, vem de lá e vem morar aqui. Vai ficar impossível essa cidade, vai ser pequena. Todos os pontos do centro da cidade estão iluminados. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, alguns pontos de luz tiveram que ser retirados. Foram dois locais em específico que não tivemos esse ano, com relação aos anos anteriores, que foi o túnel de luz, que foi um local maravilhoso, o pessoal adorou. E na Praça dos Imigrantes, nos brinquedos para criançada. Então, infelizmente, né, nós não colocamos, justamente por conta da pandemia, mas, sem dúvida alguma, a cidade está maravilhosa. As pessoas podem contemplar todas as luzes, não somente fazendo um passeio agradável pelo centro, mas de carro também, para aquelas pessoas que estão um pouco mais receosas em sair na rua. O famoso Natal de Luz chama muito a atenção dos turistas. E esse foi um dos principais motivos para que as luzes fossem instaladas mais cedo. Agora que acenderam as luzes, né, as luzes estão muito bonitas, aí, nessa época, vende bastante, sim. É uma época que chama bastante os turistas para cá. É muito bonito, todo homem eu estou aqui a hora dessa. É muito gostoso, a nossa cidade é maravilhosa. Eu acho que nem tem comparação. Eu acho que não tem comparação.